Aí na ilha de Marajó, no Pará, no Afuá, município de Afuá, com um dos pescadores, seu Pedro Gomes, mostrando o que ele faz aí, além de ser pescador, agricultor, tira açaí, trabalha com camarão, na força do camarão é o camarão e na força do peixe é o peixe, e por aí vai, e na força do açaí é o açaí, essas varas aí são que ele coloca em fila indiana para pegar os camarões no Mata Piri. Aí mostrando aí de outro ângulo, aí o nosso transporte aí é as rabetas, aliás, por aí, antes era a canoa remo, a montaria, o casquinho, e hoje em dia são as rabetas que são velozes, são rápidas, são os aviões da água, e voltando aí, essas varas, uma ao lado da outra em fila indiana, aí são para colocar os Mata Piri, né, passa uma corda fina, correto, e cada vara é um Mata Piri, para pegar, geralmente é uns 20 a 30 Mata Piri. Isso aí, olha, o camarão pega, amarra de uma vara ou outra, a linha, e vai colocando os Mata Piri, vai colocando aí os Mata Piri, aí, é o que ele faz, né, aí dá para várias Mata Piri. Os Mata Piri, as varas já são mais próximas, uma das outras aí, olha aí, as três é que são perto, outra vara aqui, tudo para pegar o camarão, e a garça aí, ela está se alimentando aí dos camarões, e de alguns peixes fiúdos, pequenos que passam, aí ela fica, e tem o momento dela também, de pegar o banho de sol, aquela garça ali, que vocês estão vendo aí, na praia. Sendo a audiência de vocês que nos assistem, né, a natureza é o ar que respiramos, são as florestas em pé, são os rios, são as nascentes, são os igarapés, entendeu, são as árvores em pé, e essa natureza toda é o que nos mantém vivo. Deus criou primeiro a natureza, depois é que veio a humanidade. Por isso que a gente diz, preserve a natureza, de não jogar o lixo na natureza, né, e não fazer as derrubadas, tá entendendo? Quanto mais derrubam, aonde é um campo aberto, lá o sol entra, lá é descampado, o sol entra, aumenta o calor, aumenta a temperatura, né, provoca a seca dos rios, acabam também com nascentes. Esse rio aqui, é um dos braços do majestoso rio Amazonas, e o rio Amazonas também tem a sua nascente. Então, a gente deve cuidar, zelar. Nada é pra sempre, mas se a gente não cuidar, não zelar, acaba mais rápido. Por isso que a gente tem que preservar, cuidar, usar a valsa aí, pequenininha, né? Ela tem aí aproximadamente, de comprimento, aproximadamente uns 350 metros de comprimento. E a ver ali, diz ali o que é, champanhe lá, aquilo ali? É o guindaste, né? É o guindaste. Vamos aí, vamos a um banho, olha a beleza aí, preservar a natureza. A natureza são as florestas, são as nascentes, são os rios, as árvores em pé. Olha aí, o sol tá pra onde? Olha aqui. Aqui é nas ilhas de Iafuá. E com certeza aí deve estar indo pra Macapalha. Um barquinho aqui, o Caio Henrique. O Caio Henrique foi que transportou a imagem da santa, amigos da... Pra não cair... Vou pegar o sabonete e levar aqui embaixo. As águas são grandes, principalmente ali na cidade. Esse período lá da cidade são as águas de mar, mas aonde vai a cidade, parte da cidade, a larga, é no período de abril. Abril, início de maio. Uma fuá conhecida como a Veneza Marajoara. A cidade é a fuá que não tem carro, moto tem, mas poucos andam. Na verdade é o vento que é frio. Aí você sai da água, no momento dá frio. Aí você fica com frio, entra na água do rio, aí já sente a água morna. Claro, eu não poderia deixar de registrar e mencionar que... Não, nada como um bom banho de rio. Mencionar, já que a reportagem que está sendo exibida aí pelas ilhas de Afuá, mencionar o pessoal do Rio Antonino, o pessoal do Raimundo Bahia Borges, Luizinho Zusa, o Chiquinho, entendeu? A família Sardinho, entendeu? O Jurupari, Sereca, Balinha, o Rio Jurupari, no Afuá, na Serraria Pequena, Primo Carlinhos, correto? Na verdade, hoje em dia, a internet está em tudo quanto é lugar. E o pessoal vê pelo celular. A maioria dos ribeirinhos vem pelo celular e notebook. Mas as TVs já são smart desde 2015. Mostrando aí as belezas das nossas ilhas e comunidades ribeirinhas num fim de tarde, chegando de uma reportagem e a gente não poderia deixar de tomar um bom banho de rio. Olha aí, é para isso que a gente atenta, minha gente. É para reflorestar. Chamar a atenção dos governos, reflorestar todo o Brasil, principalmente os lugares mais campo aberto, tem que reflorestar e tem que arborizar as cidades. É um dos caminhos para combater o calor, o aquecimento global. Entendeu? Chamar a atenção dos governantes, prefeitos, agentes distritais, vereadores, deputados, como num todo. Tem que plantar, correto? Reflorestar. É uma das soluções para combater o aquecimento global, o calor. Acompanhando aí a gente nessa reportagem aqui pela Floresta. Capitão, Capitão Januário. Santana, Santana, Macapá. Um trechinho lá do jogo. Colocar na reportagem um trechinho do jogo. Arrumou lá? Lá, lá, aí, não é campo, mas me parece que não é mais campo de moinha. Juru, isso aqui é juru. Já tem campo. Será o melhor do futebol das ilhas. Olha aqui, eles fizeram um campo aqui, tipo, não é campo de moinha. O torcedor especial é o Alcides Alves Negreiro. Nosso amigo aqui, que eu esqueci o nome dele, é o Seu Zé, né? É. Seu Zé. E aqui a dona... A dona... Nazaré. Dona Nazaré. Ali a filha do menino lá... Do Telso. Do Telso. E qual é? É os daqui contra os de lá, é? Não, tudo misturado. Está tudo misturado. Dá para anotar o seguinte, os camisas contra os sem camisa, né? Sim, exatamente. Olha aí. Os camisas são os daqui? É. Os que estão com camisa são os daqui? Os sem camisa são os daqui. Quem está ganhando? Quanto é que está? Não sei dizer que cheguei agora, mas está 2x1. Está 2x1, meu amigo, no placar. Olha, bola para fora. Atenção, amigos, vamos acompanhar. Olho no lance, olho no lance. Está romboendo lá. É, informou aí a nossa gráfica mapaense, digital offset gráfica mapaense ali na Salgado Filho Santa Rita. Vamos lá, passou a bola. Vamos lá, short de vermelho. Short de vermelho aí, passou a bola. Os camisa contra os sem camisa. Aqui, passando a bola, só no passe de bola. Aí vai, vê para quem vai. Acompanhando aqui com a gente. Tirando tinta da trave, informou aqui o nosso amigo Alcide Alves Negreiro. Ele jogava a bola da melhor qualidade. Qual era a sua posição, senhor Alcide? Não é porque o senhor jogava a bola? Qualquer posição eu jogava. O senhor era bom em qualquer posição? No gol era bom? Não, no gol não. Meio de campo? Atacante? Saga ou atacante. Passava uma morena e o senhor atacava ela. Atacava. Ela estava pensando o quê? Quem nunca viu o Amazonas, nunca irá entender.